Oi Lucinha, tudo bom? É o seguinte, só por causa de você, a música é do Renato e a letra fui eu que fiz. Um beijão, a gente se fala. Boa noite. Quero encontrar as palavras pra dizer o que existe em mim. Só por causa de você, pode ser querida que você nem crie em mim. Mesmo que não ouça, eu lhe falo o mesmo assim. Todo amor que alguém já tentou juntar em vão. Saiba meu amor, está no meu coração. Mas eu sofro tanto, tanto, todo mundo vê que é só por causa de você. Mesmo que não ouça, eu lhe falo o mesmo assim. Todo amor que alguém já tentou juntar em vão. Saiba meu amor, está no meu coração. Mas eu sofro tanto, tanto, todo mundo vê que é só por causa de você. Mas eu sofro tanto, 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 todo mundo vê que é só por causa de você. Mas eu sofro tanto, tanto, todo mundo vê que é só por causa de você. Mas eu sofro tanto, 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 tanto. Amém.